Olá Tudo bem com você? Eu estou de nada É brincadeira Se acalme Parece até que Tá vendo o diabo Você achou que eu não ia aparecer Pra contar Ao menos uma Dessas histórias Desse maldito vilarejo E hoje Coincidentemente Eu tenho Um conto De Lúcima Pra contar Creio que Você conheceu A autora Desculpa A Enfim Eu e minha boca aberta Eu e minha boca aberta Você vai saber isso mais pelo final Enfim O conto de hoje É sobre O negro caolho Vamos começar Vamos começar? Ó Tire os chinelos E Como minha amiga disse Esconda-os dentro da coberta Acho Acho mais segura Afinal A coberta pode proteger, né? Bom Vamos à história Sem mais derrubas Obrigada Eu realmente Eu realmente fico um estandolo nessa pele de mulher Geralmente eu apareço Por isso Não sei Eu tenho muitas formas Mas essa confesso é uma das minhas Favoritas Preste atenção Afinal é sempre que eu apareço O negro chega ao vilarejo Em uma manhã de inverno Com uma alufada de ar Que percorre o espaço entre as casas A notícia atiça os moradores E ganha cores de acontecimento histórico Não estão acostumados a receber forasteiros As poucas pessoas que passam ali Vêm pedir comida ou coletar impostos Nunca houve ninguém Com aquele tom de pele escuro Como a noite O medo domina os habitantes E os homens são Imediatamente chamados Com força e destreza Ivan, o ferreiro Neutraliza o perigo Colpeia o negro na cabeça E com duas cordas ásperas O amarra nas grades do coreto Da praça central Os velhos interrompem o xadrez Para estudar a figura animalesca Não estou muito bem com a minha voz Dane-se Os velhos interrompem o xadrez Para estudar a figura animalesca Os mais impressionáveis Escondem os olhos As pálpebras tremem Na tentação de descontinar Uma vez mais a imagem Do homem de pele preta Anos mais tarde Quando perguntado Ivan se negará a comentar detalhes Sobre a aparência do forasteiro Recusará também Tecer impressões Sobre os episódios Que sucederam a sua captura Como todos Tentará esquecer os meses Do negro no vilarejo Ao alcance dos seus filhos Mesmo sob a bruma Daqueles tempos Certa madrugada Depois de muitas Garrafas de vodka Ivan Rememoraria a chegada Do negro ao vilarejo Tinha a pele escura Como se o fogo do inferno Tivesse queimado Por séculos e séculos Diria aos colegas Igualmente embriagados Os dentes eram tortos E estavam manchados de sangue Sangue de gente As manzorras eram largas e ásperas E quando encostei nelas Senti que também eram diferentes Não era humano Não era Já se via no couro preto Tinha apenas um olho O outro era um buraco Um escavado de pele flácida Que ninguém conseguia encarar Por muito tempo Fico pensando nas atrocidades Que ele cometeu Para que lhe arrancassem Um dos olhos Mas isso não interessa agora Se eu pudesse Teria cortado a cabeça Daquele demônio ali mesmo Na praça Na frente das crianças E dos velhos Na verdade Cortar a cabeça do negro caúlio É consenso No momento Do seu aprisionamento Até mesmo As senhoras religiosas Dotadas de bom coração Apoiam tirar a vida Do animal bizarro Que urra Cada chute Ou soco Que válido sfere Com a ajuda Dos outros homens A mordaça Um monstro Cessa o grito Ensurdecedor Que anos depois Ainda reververaria Nas pessoas Do vilarejo Envolvem A cabeça do negro Com um saco De batatas Escondendo das crianças As feições disformes O corpo musculoso E descamisado Treme no vento frio Ivan O ferreiro Torce o braço Do negro caúlio E o obriga A se abaixar Força a cabeça Desproporcional No vão Entre as grades De ferro e do coreto E erve o machado Ordenando Que as mães Ali presentes Tapem os olhos Dos filhos Uma gota de suor Escorre pela testa Do ferreiro Cai no saco De batatas O negro geme De medo Mas aceita o destino Que a vida lhe oferece Não Vocês estão loucos Parem já A jovem voz feminina Num desespero Estridente Rouba os olhares Da pequena multidão Que assiste A execução do monstro Não façam isso Roga novamente Aproxima-se do carrasco De machado Erguido no ar Sem Sem a intervenção Da senhora Helga Esposa do capitão Dimitri Creio que já escutou Esse nome O negro caúlio Morreria ali mesmo Diante de todos Exatamente Como mais tarde Ivan se confessaria Arrependido Por não ter feito Ele é um humano Vocês não veem? Como tem coragem De tratar um homem Como um monstro? Não temem o castigo dos céus? É uma aberração Senhora Helga A senhora inocente Não vê a maldade em nada Mas o negro é uma aberração É um homem É um homem Senhor Ivan Assim como nós O que ele fez Para merecer uma machadada no pescoço Ele é todo preto Senhora Apressa-se Ivan em explicar Falta-lhe um olho também A senhora não viu o rosto dessa coisa E nem queira ver Se não quiser ter pesadelos na noite Eu vi o rosto dele, senhor Ivan E é de um homem qualquer Afugentado e com medo É uma aberração Já disse Tem sangue nos dentes Provavelmente se alimentou de animais Para chegar vivo até aqui Não é estranho Não é estranho Não é estranho Que tenha sangue nos dentes Fala frases incompreensíveis Sussurros demoníacos Senhor Ivan, por favor Não são sussurros demoníacos Ele é estrangeiro Sem dúvida Não fala a nossa língua Um homem preto e caolho Que fala a língua do diabo Como é capaz de defendê-lo, senhora Helga? O ferreiro está irritado Com o tamanho e pertinência O mundo não se resume A este vilarejo No meio do nada, senhor Ivan Existem outras línguas E outros tons de pele O fato de sermos todos brancos De olhos claros Não nos torna melhores Ou piores Somos melhores Que esse negro caolho Prada parte dos habitantes Ansiando que o sangue Ou o que quer que corra Nas veias do monstro Seja derravado Eu o levarei comigo Decide, senhora Helga Encarando Ivan com firmeza Não há por que matá-lo Preciso de alguém Para me ajudar Com os afazeres domésticos Agora que Yuri nasceu Esse homem poderá me servir A senhora vai colocar Esse animal caolho Dentro da sua casa Para cuidar do seu bebê Não é da sua conta Sei o que estou fazendo, senhor Ivan O capitão jamais permitirá O capitão jamais permitirá Isso eu resolvo com meu esposo Quando ele voltar Agora, desamarre o homem Ou o senhor vai ter que se entender Com o capitão Na semana seguintes O negro caolho Agora protegido da senhora Helga Continua sobre olhares desconfiados Dos moradores Ao chegar de viagem O capitão Dmitry Escuta com receio A novidade da esposa Pode ser perigoso Diz A senhora Helga Argumenta Que é só um pobre coitado Que precisa de ajuda E completa O homem negro Apara o jardim Barre a casa Limpa as janelas E canta para o Yuri Dormir sem que tenhamos Que pagar nada Tenho trabalhado Meio menos Desde que ele chegou E me dedicado Mais ao nosso filho Pense nele Como uma espécie De economia E caridade Ao mesmo tempo Como de costume O esposo acata o argumento Aos poucos A senhora Helga ensina O homem A cozer tecidos Preparar refeições E falar a língua deles Nome Mobuto De certa vez Aiscando-se no novo idioma Meu nome Mobuto Ótimo Mas falta o meio Meu nome É Mobuto Esclareça a senhora Helga Enquanto cozinho em batatas Vamos, repita comigo Meu nome É Mobuto Meu nome É Mobuto Isso Agora me ajude aqui com essa panela Não posso me queimar Diz e gesticula Para que o homem Assimile o vocabulário Pegue a panela De batatas E jogue a água fora A água Fora Na pia Na pia Coloque duas batatas No prato Não, não Apenas duas Veja Duas Mobuto Fica atento As instruções Da ama A senhora Helga Entrega-lhe um garfo Garfo de quatro dentes Veja Para amassar as batatas É preciso amassar bastante Mobuto O pequeno Yuri Não consegue comer pedaços muito grandes Yuri bonito Babê bonito Diz ele Pega o garfo E amassa as batatas Como a Amelie Se não É bebê Não babê Sim É muito bonito Diz a senhora Helga Tem filhos Mobuto Filhos Entende Bebês Dois filha Guerra Mulher morre Dois filha Pegada Mobuto Sem olho Guerra A senhora Helga não sabe o que dizer Não imaginava que Veria aquele negro imenso prestes a chorar Eu sinto muito Você fugiu? Fugiu Diz E entrega o prato com batatas amassadas para Ana Guerra Senhora Helga Mobuto fugiu A senhora Brigitte Irmã da senhora Helga Acompanha com reticência a evolução do negro De início era contra a ideia de empregá-lo A cada dia se surpreende com a sociabilidade crescente do selvagem É um bom homem Diz a senhora Helga para a irmã certa tarde Estão em poltronas confortáveis Diante da lareira Tricotando roupas para Yuri Escondidos sob as cobertas no berço Perdeu a esposa em uma guerra As filhas foram raptadas pelo que entendi Raptadas? Foi o que ele disse Raptadas por um estrangeiro Ele chegou até aqui Seguindo a pista do estrangeiro Ao que parece Por que sequestrariam as meninas dele se ele era um homem tão bom? Ora, não seja cega Brigitte Prostituição é claro Na capital existem vários bordéis com essas meninas trazidas da África e das Américas Coitadas O negro acha que o raptor está aqui? No vilarejo? Impossível que essas meninas estejam aqui Todos se conhecem Devem estar na capital Isso sim Então O que o negro faz aqui? Ele não pode continuar a busca agora Não tem dinheiro Não fala nossa língua Se continuasse Acabaria preso Ou morto Como quase fizeram Eu não pago nada a ele Mas pelo menos eu o alimento Neste instante Três batidas na porta são ouvidas O negro se apressa em atendê-la E com uma mesura que a alma lhe ensinou Permite a entrada do visitante É um velho com poucos fios de cabelo branco Sob chapéu de feltro Na pele enrugada Um sorriso simpático As costas curvadas do homem Fazem com que a senhora Helga lhe ofereça a poltrona Mesmo sem nunca tê-lo visto Desculpe Quem é o senhor? A senhora Bridget Deixa as agulhas e os calçados de lanço Fim de longe senhoras Murmura o velho Arfunte Como se só agora parece Para Recuperar o fôlego De décadas Preciso de dinheiro Mas não venho lhes implorar trocados Não isso não Muito humilhação para alguém da minha idade Venho apenas vender o que tenho de mais precioso Com dificuldade O velho ergue a maleta vermelha que traz nas mãos Abre-a sobre os joelhos E retira dela um animal que lembra um rato Um husky recém nascido Ora! Um cachorrinho? Lindo Mas não sei se esse é o momento apropriado para termos um cachorro Meu marido O capitão Dimitri está na cidade há semanas Prepara-se para uma guerra contra uma coligação de estados vizinhos Rebeldes e esfarrapados Poucas pessoas sabem disso no vilarejo Naquele instante sem querer A senhora Helga quase deixa a informação escapar Para um desconhecido Soube que a senhora tem um filho Não acha apropriado para seu bebê ter um cachorro com quem brincar? Não sei E Yuri ainda é muito pequeno Senhora Isso não importa Esse cachorro vive por anos A mãe deixou aqui e morreu após quatro décadas Quatro décadas Consegue imaginar? Não são cachorros como os outros Senhor, eu sinto muito Como eu disse Meu marido está fora e Na verdade não temos muito dinheiro Pois pague quando achar devido, senhora Ouvi dizer que tem um bom coração Abrigou um negro deformado que atendeu a porta Não fale assim de Mombuto É um ser humano como nós Queira me desculpar, senhora Mas está enganada O velho curvado Abra um sorriso Desses muitos anos Chega a oportunidade de visitar a terra dessa gente África É um povo selvagem Que sobrevive da barbárie Todos violentos e grosseiros Acha admirável que a senhora o receba de braços abertos Mas se fosse o contrário Eles nos colocariam num caldeirão E seriamos servidos no almoço Senhor O senhor que me desculpe Mas não acredito no que diz Salvado, senhora Não há por que duvidar Tenha certeza de que somos melhores Reparem nos pequenos atos Da brutalidade desses homens Os músculos bem dispostos Feito máquinas O senhor está sendo desrespeitoso Por favor, vá embora Vou sim, senhora Diz e se levanta Mas cuidado São seres irracionais Impacientes Explodem quando menos esperamos Mais animais do que homens Senhor Senhor, por favor O velho para na soleira da porta Com esse negro em casa Talvez a senhora precise de um amigo fiel Para protegê-la Fique com o Astor Deixa o pequeno husky no tapete E bate a porta atrás de si Numa tarde de primavera O capitão Dimitri Chega eufórico em casa Está um beijo nas bochechas da esposa Que não vê há meses E avisa que foi promovido ao major Corre para o berço E pega o pequeno Yuri no colo Satisfeito com o aspecto saudável do filho Cumprimenta muito por educação E se surpreende com o cachorro Que lhe salta nas pernas Chama-se Astor E há uma longa história Diz senhora Helga O senhor Dimitri explica que Está de passagem E pede que Ela o ajude a fazer novas malas A guerra estourou na capital E ele precisa se unir ao destacamento Dali alguns dias Quando o esposo parte A solidão domina a vida de senhora Helga A claro o pequeno Yuri E vez ou outra Bridget aparece para conversar amenidades Nem os choros do bebê Nem as fofocadas do vilarejo A comovem mais Nos meses seguintes Esvaziada em sua monotonia Ela repara nos movimentos de mundo Quando chegou O negro evoluía de modo impressionante Guardava conhecimento com facilidade De um sábio Agora no entanto A vontade de aprender Parecia substituída por uma Apatia nervosa Uma insatisfação Sutilmente desenhada nos traços rudes Do rosto da pele preta O negro não é mais feliz ali Ninguém é mais feliz ali Mobuto parece ter Notado que está Afadado a morrer no vilarejo Espanando cômodos E amassando batatas cozidas Para alimentar o pequeno Yuri Não é o suficiente O fato de ela alimentá-lo todos os dias Estão insatisfeitos Estão insatisfeitos Por viver naquela casa Sem ganhar um níquel Preguiçoso Não faz mais esforço algum Nem para falar direito Nem para acertar nas tarefas da casa É um povo selvagem Que sobrevive da barbárie Todos violentos e grosseiros Sem se dar conta A senhora Helga Para chamá-lo de Mobuto Como todos no vilarejo Passa a chamá-lo de negro Tenha certeza de que somos melhores Encontra muitos defeitos no homem A maneira desleixada Com que limpa as janelas O tom impaciente Com que vai a casa As batatas não amassadas Não há qualquer sinal de gratidão Do negro Apenas uma comodidade irritante Como um cachorro velho Cansado Que só come E já não serve para mais nada A senhora Helga Não se sente segura Com o negro em casa Cria novas regras de convivência A comida do negro Será diferente da deles? Um despropósito Gastar a carne à toa com ele Compra grilhões Para mantê-lo sob controle Compre Algema Mobuto no porão Todas as noites antes de dormir O negro aceita as ordens da ama Resignado Repare nos pequenos atos Quando vai à cidade Compra varas e palmatórias Para controlar Mobuto E ensiná-lo a se portar Como devido O negro continua A fazer serviços porcos Se esmaia E espremer com desleixo As batatas Deixando grandes nacos Para alimentar Yuri Segure o garfo com firmeza E amasse Manda ela Pega o garfo E repete o movimento Comendo isso Meu Yuri Morreria engasgado Eu preciso amassar e feliz Amassar essas porcarias Mas parecem miolos O negro fica nervoso E mal consegue manter Seu garfo de quatro dentes nas mãos Está triste com o jeito de sua ama Mas respeita Esforça-se para amassar as batatas A senhora Helga não fica satisfeita E o golpeia com a vara Da brutalidade desses homens O negro chora Pensa que todos são iguais no fim das contas Pensa nas filhas para engolir a dor Precisa ficar no vilarejo até encontrá-las Precisa ser forte e suportar tudo aquilo Os músculos bem dispostos Os músculos bem dispostos Feito máquinas Você não presta para nada Diz senhora Helga Não agradece nem por um instante o que eu fiz por você Sabe o que eu esperava? Respeito, dedicação Trabalhar decentemente é o mínimo Mas não, nem isso você faz Explodem quando menos esperamos A senhora Helga joga o prato de batatas Contra o negro Veste nele a coleira que comprou junto com as varas Puxa a corrente e obriga o negro a se agachar Como um animal Ele fica de cócora e se rasteja pelo chão Os cacos de vidro rasgam as suas mãos E o sangue escorre pelas palmas calosas Veja essas batatas Você nem sequer consegue amassar batatas direito Depois de tantos meses Você ainda não sabe fazer Coma, coma agora Coma você essas batatas A senhora Helga força a cabeça do negro para o chão Ele recua, rejeita Mas é obrigado a aceitar os narcos de batata Mastigá-los Há pequenos pedaços de vidro que cortam sua língua e ferem A sua garganta Mais animais do que homens A senhora Helga brandiu os garfos de quatro dentes na direção do negro Você não presta pra nada Não é a toa que perdeu um olho na guerra Não é a toa que suas filhas foram raptadas E agora são obrigadas a se prostituir em troca de moedas Você nunca mais vai vê-las A senhora Helga sente uma raiva tremenda da maneira submissa com que o negro aceita seu repúdio Ele não argumenta, não critica, apenas concorda É esperto e acomodado Sabe que precisa ficar ali para salvar as filhas Ela se dá conta de que o negro ainda tem uma razão para viver Enquanto ela não tem mais nada Tomada pelo ódio, a senhora Helga enfia os garfos nos pés de boboto Uma em cada sola Os dentes pontiagudos perfuram na altura dos calcanhares E o negro o ó de dor Levante-se Exige ela O negro encara a senhora Helga Incrédulo Ela força a coleira para cima E quase o enforca Ele se ergue lentamente Não consegue e apoia Os garfos afundam em sua carne Quando ele tenta conseguir o sustento Arranha o chão Vamos Caminha Vai andar de salto alto Exige ela E puxa a coleira do negro Ele dá um passo e tonteia Tenta avançar nas pontas dos pés Os garfos nos calcanhares entortam sobre seu peso Mas continua ficado na carne Ele sente que não vai aguentar Sente que vai cair e tenta se apoiar na senhora Helga Ela o despreza Tem repulsa dele Tenta empurrá-lo para longe Mas o negro revida Salta sobre ela Soca seu rosto rasgando a boca Que emite gritos esganiçados Urra sobre o corpo da mulher As ofensas reverberam em sua mente Como engrenagens de um mecanismo que o incita a continuar Mobuto puxa os garfos de quatro dentes Deixando um rastro de sangue que escorre de seus pés Arremete os garfos contra a senhora Helga Ela é igual aos outros Ela também é culpada pelo sequestro de suas filhas Rejubila-se em fúria enquanto desfere os garfos contra os olhos da mulher Arranca-os A senhora Helga Usa batatas Numa papa de tom avermelhado Toma o cuidado de não deixar nenhum pedaço inteiro Não quer que o pequeno Yuri se engasgue enquanto a mãe jaz desmaiada na cozinha O bebê come satisfeito a comida que o negro lhe oferece Chega a abrir a boca novamente pedindo mais quando o prato fica vazio Mobuto veste uma roupa limpa e esconde o pequeno Yuri nas cobertas que leva consigo Sem olhar pra trás Bate a porta Bate a porta Bate a porta Bate a porta